e vamos fazer mais um vídeo só que agora eu vou fazer do fundo do quintal vamos sair aqui né e aqui eu tenho um pouco tem um pouquinho que temos olha só para contar um dois três quatro cinco seis seis pés de jabuticaba aqui tem um pé de mexerica pocã aqui tem um grande pé de amora lindo pé de amora isso é mexerica pocã ali tem mais outro tem mais outro aqui tem um enorme pé de abacate ali nossa grande gostoso carambola um pé de carambola pé de mexerica tudo é mexerica pocã aqui um pé de limão é haiti pé de laranja aqui uma horta tem pimenta tem cebolinha tem couve tem hortelã e tem morango que gosta de morango um pé de laranja lima carregado um pé de banana pé de aval cibera ali no canto vai descendo aqui gostoso vários pé de mandioca aqui tem um pé de hiper roxo aqui tem um pé de ciriguela grande ó nossa grande o pé de ciriguela aqui tem um pé de ciriguela do outro lado aqui tem um pé de coco anão aqui tem um pé de mexerica bem alto e naquele canto ali da seca tem pé de maracujá estou debaixo de um super pé de manga grandão olha aí ali tem mais outro pé de manga grande tem mais outro aqui tudo manga de qualidade e aqui tem um pé de coco e ele tem um pé de graviola depois do pé de graviola tem outro pé de laranja lima super carregado super carregado de laranja lima aqui tem um não pode deixar de faltar aqui no quintal um pé de damba da noite para perfumar o quintal aqui no fundo eu estou debaixo do pé de manga grandão agora estou chegando aqui no pé de abacate outro pé de abacate isso que tem abacate 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 aqui aproveita para colocar umas plantas aqui no pé de abacate olha e aqui os pés de jabuticaba indo para lá né então vamos botar aqui vamos botar aqui aqui tem um carrinho com cheio de morango mais planta aqui tem outro pé de graviola com planta até bem embaixo eu prendo as plantas no tronco dele para ficar legal né aí planta aqui no tronco dele agora aqui vamos botar aqui né tá tudo vejando vai chover aqui mas tem mais dois pés de jabuticaba ali tem um pé de mexerica pouco naquele canto aqui tem um pé de ginipapo bem grande aí tem um pé de ginipapo aqui tem um quadradinho com um monte de planta também agora vamos voltar para ali aqui tem um poço um poço artesiano aqui tem mais pé de mandioca aqui tem um pé de um pé de chorão chorou aqui tem um pé de um pé grande de planta que é medicinal aqui tem outro pé de dama da noite aqui tem os leitãozinho correndo correndo e aí cambada vocês estão bem sem vergonha aqui tem um pé de ata aqui tem outro pé de jabuticaba pequeno aqui tem um pé de jabuticaba pequeno aqui tem um pé de jabuticaba pequeno aqui tem um super pé de goiaba grandão pé de flor muito bonito outro pé de planta bonito outro pé de ai 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 outro pé de mexica APRENO porcã aqui tem outro pé de graviola aqui tem um pé de chuchu ramando aqui na tela que tem mais dois pés de laranja lima aqui tem mais outro pé de laranja lima ele tem um pé de bambão naquele canto e aqui tem um pé de balão e aqui um pé de mexerica porcã uma planta que eu plantei aqui e ali um quadradinho cheio de abóbora e aqui a extensão no quintal olha nossa eu amei tudo a sua casa é maravilhosa linda sua chacra tio parabéns esse aqui é meu esconderijo o fundo do meu esconderijo